Uma perda, né? Um rapaz que acabou perdendo a vida, gente. Olha a situação, olha como que é complicada essa história que a gente vai contar agora. Um homem morreu após uma intoxicação alimentar por ter ingerido camarão. E muitas pessoas que nos assistem também são alérgicas. Dá a Oliveira com você. Olha, Rúdi, um caso muito triste aqui para Três Lagoas. Charles Fonseca tinha apenas 29 anos e desde o último sábado, dia 9, ele estava no norte litoral de São Paulo, ali na região de Ubatuba, passeando com a sua esposa e o seu filho. Logo após um passeio de barco, no dia 13, eles saíram ali na região de Enseada, onde tem a famosa praia de Enseada, e foi comer uma pizza de camarão. Sem saber que era alérgico, ele teve uma reação que complicou, evoluiu e ele veio a falecer. Pessoas que estavam com ele até procuraram ajuda, procuraram por uma farmácia próxima ao local onde ele estava, mas não o encontraram. Ele estava com a esposa e o filho hospedado em uma residência, lá na região de Ubatuba. Mas eles voltaram, após ele ter essa reação, eles voltaram para a residência para procurar ali algum antialérgico, algum remédio e Charles faleceu abrindo o portão da sua casa. O SAMU da região, lá da cidade, foi chamado, prestaram socorro, tentaram fazer a reanimação, mas infelizmente o Charles, de apenas 29 anos, não resistiu. Há pouco tempo ele estava morando em Água Clara, uma cidade próxima aqui de Três Lagoas, mas Charles é treslagoense, a sua família é daqui, e ele morou por muito tempo na região, ali no distrito de Arapuá. Ele está sendo sepultado ali na Cardassi, e o velório está sendo ali na Cardassi, e o sepultamento acontece às 16 horas no cemitério municipal aqui de Três Lagoas. E é um fato curioso, porque muitas pessoas têm essas reações alérgicas por não saberem, por terem esse desconhecimento da alergia. E um fato curioso é que estudos apontam que esta alergia é causada não propriamente pelo produto, não pelo camarão ou por outros frutos do mar, mas às vezes um produto que as indústrias utilizam para a sua conservação. Eu vou até falar o nome aqui, é conhecido como metabisulfito de sódio, mas isso ainda vem sendo estudado pela ciência para saber por que muitas pessoas têm reação a este tipo de produto. Um fato muito triste para Três Lagoas, para as pessoas, especialmente ali para o distrito de Arapuá, que conviveram com o Charles por muito tempo. Volto com você aí no estúdio, Rudi.